Fala minha joga, quatro dos sete contratados já estão ralando e Lisandra Trindade vai trazer as novidades pra gente do Tricolor. Oi Tiago, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Os jogadores do Fluminense se reapresentaram às nove da manhã no centro de treinamento Carlos Castilho em Jacarepaguá. E hoje é aquele dia de testes físicos, exames, inclusive de Covid-19. E um atleta testou positivo, o atacante Luiz Henrique, aí já é o segundo do Fluminense, porque o Felipe Melo, recém-contratado, pegou Covid nas férias e está cumprindo quarentena. Até pra não juntar tanta gente no mesmo dia, a representação de outros 50 funcionários do Departamento de Futebol, incluindo o técnico Abel Braga e a comissão técnica dele, foi ontem. Seis pessoas testaram positivo pra Covid, mas as identidades não foram divulgadas. Lembrando que o Fluminense já conta com cinco reforços pra essa temporada. Além do Felipe Melo, o clube contratou o zagueiro David Duarte, o lateral esquerdo Pineda, o meia Natan e o atacante William Bigode. Tá bem perto de anunciar outros dois. O lateral esquerdo Cristiano, do xerife da Moldávia, destaque da fase de grupos da última Liga dos Campeões. E o atacante germancano, ex-Vasco, que ainda não foi anunciado, adivinha por que, Thiago? Está com Covid e faz isolamento dele na Argentina.